E aí galera, estamos aqui hoje na beira da lagoa aqui, numa pescadazinha aqui, eu com os meninos aqui, o Zezinho e o Thiago Vamos ver o que é que dá né, segue o vídeo aí Aqui com dois pescadorzinhos aqui hoje, o Thiago e o Zezinho aqui no povoado Costa Tá ruim hein Açudezinha aqui no povoado Costa rapaz Tá chegando a chuva aí, já já ele enche de novo né E aí É só que lá tá rafiando aqui aqui Um migadão alza aí pescando e o garapo, o povoado corre, maior pescador Hoje eu sou o instrutor de pesca aqui com o meu amigo Zezinho do Rio Grande do Rio Grande do Sul E aí 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 Tchau! Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And the world I know We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on E aí galera, hoje nós estamos aqui no caminho da pesca Meu Deus Tiagão ali Zezinho Pesca de anzol de meia Que é o Sangrador ali do açude Opa Bora lá Pera ali pra nascer Que ali Eita porra Que ali Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra É o ar cansado aqui, galera. Caminho da pesca. Alguém conhece essa passagem aqui? Aqui é o famoso coxete. Né não, Zezinho? Sabe fechar o coxete? Fechou direitinho, rapaz. Esse bicho é fera. Vamos ver se esses caras são bons de peixe mesmo hoje. É por isso que eu amo meu interior, maluco. A paisagem dessa aí. Esse climazinho bacana aí já de inverno. Show de bola. Quando começam as enchentes aí, vamos fazer outros vídeos. Mostrar novamente pra vocês as enchentes aqui da... Das Lagoas. Bom demais. Boat aqui sempre junto com nós. Estamos chegando já ali na lagoa. Meninos ali vão pescar com o anzol de meio. Estão ali com as tarrafas ainda agora tentando pegar uns piabinhas pra gente usar aqui isso. Infelizmente a gente não teve muito sucesso, mas... Trouxemos ali uma carnezinha pra... E se a gente engana nós... Nós traíra ali. A lagoa é aí, né? É a lagoa aqui. Estamos chegando aqui já. Opa! Passagem. E aí, chegamos aqui na lagoa. Preparar um anzol aí, né? Preparar um anzol aqui. E aí, qual é a melhor isca? Se é carne ou é peixe? Vai experimentar primeiro carne ou peixe? Já vai botar o peixe. O Zezinho preparando aqui a armadilha aqui, o anzol. O Tiagozão aqui. Olha, o Zezinho aqui conhecido como Zé Mark, é? Vamos dar mulher. Rapaz, esse bicho é namoreteiro, velho. Estou sabendo aí da fama do homem. Os caras que estão acostumados aí com aquelas pescas profissionais. E a pesca amadora aqui no interior. Pesca de anzol de meio. Climazinho maravilhoso hoje. Solzinho frio. Show de bola. Aí, ó. Opa! Olha. Olha. Lá ele, né? Olha. Eita. Vai ultrapassando pro outro lado, hein? Agora é só esperar, moça. As bichonas beliscar. Pois é, galera. Como a pescada não deu em nada. Agora o jeito é apelar pra manga. Ei, lasqueira, viu? Ai, ai, ai. É nóis. Curte. Se inscreve no canal. Olha aí, galera. A pescada não deu peixe, mas deu jaca e manga, hein? Só o ouro. O Zezinho aqui já vai preparar aqui a jacazinha madura aqui pra nós devorar ela aqui, hein? Nóis. Show! Mesmo manga aqui e jaca. É brincadeira, hein? Pescaria, pescaria deu nada, não. Deu só fome, é verdade.